Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jogos Estudantis Conheça os campeões da disputa entre as escolas de Vitória Foto, Divulgação, Escola Americana de Vitória e os alunos Eric Ferraz, esquerda, e Enzo Munhol da Escola Americana de Vitória, conquistaram a medalha de ouro em vôlei de praia nos Jogos Estudantis de Vitória, Juevi. Os estudantes Enzo Munhol e Eric Ferraz, do oitavo e nono da Escola Americana de Vitória, EV, foram campeões dos Jogos Estudantis de Vitória, Juevi, na modalidade de vôlei de praia. A etapa regional aconteceu no último sábado, 30, no Centro de Treinamento Municipal, na Praça dos Namorados, e reuniu alunos das redes públicas e privadas de ensino para torneios na capital capixaba. Agora, a dupla segue para a etapa estadual em Guarapari, quando disputará uma classificação para representar o Espírito Santo em âmbito nacional. Nos Jogos Escolares Brasileiros, JBS, Enzo e Eric são treinados pelo professor de vôlei da EV, Fábio Luiz, medalhista de prata no vôlei de praia nas Olimpíadas de Pequim 2008. Esta é a primeira participação dos alunos da escola, o que enche o professor de orgulho. Estamos treinando nossos alunos desde novembro do ano passado, com exercícios específicos, com grande desenvolvimento técnico. Nossas turmas de vôleibol, nas modalidades de praia e quadra, têm tudo para crescer e conquistar outros títulos. São muitos os desafios até atingirmos uma alta performance competitiva, com muita técnica, dinamismo e envolvimento dos adolescentes, diz. A vitória da dupla masculina no vôlei de praia e das equipes femininas no vôlei de praia e quadra confirma, segundo o professor, que a escola está trilhando o caminho certo. Ele numera os benefícios do esporte. Despertar o aluno para a prática de esportes é importante em diversos aspectos. Desde o melhoramento da qualidade de vida à sua formação pessoal, como indivíduo resiliente, capaz de liderar e trabalhar em equipe, acrescenta Fábio Luiz. Também merecem destaque as equipes femininas da Escola Americana de Vitória, que conquistaram medalhas de prata. As alunas Juliana Sarmento, Renata Galveias, Ana Beatriz Cavalcante, Antônia Nitz, Brunella Oliveira. Gabriela Oliveira e Júlia Carvalho ficaram em segundo lugar na modalidade de quadra e a dupla Gabriela Oliveira e Brunella Oliveira no vôlei de praia. Foto. Divulgação. Escola Americana de Vitória. As estudantes Gabriela Oliveira e Brunella Oliveira, da Escola Americana de Vitória. Ganharam medalha de prata nos Jogos Estudantis de Vitória. As estudantes brilharam nas disputas. Garantindo posição importante nesta primeira participação da escola nos Jogos Estudantis, elogia Fábio. Juévi 2022. Os jogos aconteceram na última semana de abril, no Ginásio do Dedê, em Bento Ferreira, no Complexo Esportivo do Tancredão. Em Mário Cipreste, também no Centro de Treinamento Municipal de Vôlei de Praia, na Praça dos Namorados. Ao todo das escolas participaram da competição, entre públicas e privadas. As modalidades em disputa foram futsal, vôleibol, basquete, handball e vôlei de praia. A competição faz parte do calendário esportivo da capital, e as equipes campeãs garantem vaga para o Torneio Regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo, que acontece entre 23 e 29 de maio em Vila Velha. Confira as escolas campeãs Vôlei de Praia Infantil Masculino, Escola Americana de Vitória Vôlei de Praia Juvenil Masculino, Colégio UP, Vôlei de Praia Juvenil Feminino, Escola São Domingos Vôlei de Praia Infantil Feminino, Colégio Sagrado Coração de Maria Vôleibol Infantil Masculino, Colégio Salesiano de Jardim Camburi Vôleibol Infantil Masculino. Colégio Salesiano de Jardim Camburi Vôleibol Infantil Feminino, Escola São Domingos Vôleibol Juvenil Masculino, Escola São Domingos Vôleibol Juvenil Feminino, São Domingos Basquete Juvenil Masculino, Colégio Estadual Basquete Juvenil Feminino, Colégio Salesiano de Jardim Camburi, Futsal Juvenil Masculino, Escola Estadual de Ensino Fundamental Irmã Maria Horta Futsal Juvenil Feminino, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauro Braga Rindibol Juvenil Masculino, Colégio Salesiano de Jardim Camburi Rindibol Juvenil Feminino, Colégio Salesiano de Jardim Camburi Eric Ferraz e Enzo Munhol conquistaram medalha de ouro, enquanto Gabriela Oliveira e Brunella Oliveira foram prata na modalidade vôlei de praia na competição que reuniu estudantes de escolas particulares e da rede pública da capital Eric Ferraz e Enzo Munhol conquistaram medalha de ouro, enquanto Gabriela Oliveira e Brunella Oliveira foram prata na modalidade vôlei de praia, na competição que reuniu estudantes de escolas particulares e da rede pública da capital.